Iniciou aqui no município de Rolim de Moura a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 a 4 anos. A vacinação está acontecendo aqui no setor de epidemiologia do município, porém a procura pela vacina ainda está bem tímida. 15 crianças aproximadamente foram imunizadas até o momento aqui no município. A gente vai conversar com alguns pais para ouvir os relatos deles, o porquê que eles tusseram, a importância deles estarem imunizando suas crianças. Visto que muitos pais disseram que não iria imunizar os filhos neste momento, porém alguns pais pensam diferente e estão trazendo as crianças para se imunizar. A gente vai conversar, como eu disse, com algum deles para saber realmente o que motivou eles trazerem os seus filhos para imunizar. Rapaz, é só precisa coronar, evitar, pegar para não ficar mais fadido. Vale a pena imunizar? Com certeza. O senhor também já imunizou? Já. E o mínimo, ele tem quantos anos? Quatro anos. O senhor vai seguir certinho as outras doses também? Com certeza. Trazer para você correr certinho. E aí E assim ficou pronto.